Oi, Iago, você chega falando com a gente no Mando News de hoje de um assunto triste por conta de um incêndio em uma residência na região do São Cristóvão, onde moradores estão precisando da ajuda da comunidade. Boa noite, Iago. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Mando News. Onze pessoas da mesma família moravam nesta casa que acabou pegando fogo nesta sexta-feira aqui em Pouso Alegre, lá no bairro São Cristóvão. Ninguém ficou ferido, mas a casa precisou ser interditada pela Defesa Civil, inclusive, a princípio, a Defesa Civil afirmou que não há necessidade de demolição, mas a família precisou ser retirada de lá e foi encaminhada para um abrigo temporário e, nesse tempo que estiver lá no abrigo, vai estar recebendo ajuda da Prefeitura. A Prefeitura emitiu uma nota e informou que todas as necessidades que essa família estiver tendo lá no abrigo vai ser cucheada pelo município. Lá são seis adultos e cinco crianças que moravam nesta casa e que estão, então, agora sob cuidados do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. A Secretaria publicou uma nota também solicitando a colaboração da população para doação de roupas, calçados, móveis e eletrodomésticos. A lista vai aparecer na sua tela do que é preciso de doações para esta família e que deve ser enviada para a própria Prefeitura. Entre os membros da família estão quatro mulheres adultas, uma menina adolescente, dois homens adultos e quatro crianças, que são meninos de seis e três anos e um outro de dez meses e uma bebê de onze meses. Os itens doados podem ser entregues na Secretaria de Políticas Sociais, que fica lá na rua Dr. Jorge Peltrão, no número 147, no centro de Pouso Alegre. O atendimento lá é de segunda a sexta-feira, das oito ao meio-dia e das duas às cinco horas da tarde. Quem tiver dúvida pode entrar em contato pelo telefone 3449-4233. O Corpo de Bombeiros também esteve lá no local, nesta casa, mas ainda não há informações do que teria causado este incêndio neste imóvel que fica no bairro São Cristóvão. Em nota, a Prefeitura ainda lamentou o recorrido e citou que tem prestado todo o apoio a esta família. A gente viu aí, então, que o imóvel ficou destruído, a gente viu nas imagens, acabou atingindo todos os cômodos desta casa, mas, felizmente, né, Maxon, ninguém saiu ferido. Isso é que é importante, graças a Deus, sem ninguém ferido. Bens materiais com a ajuda da população, com a ajuda da comunidade, a solidariedade faz com que as pessoas possam ter esses bens de volta, né? Prejuízo para a casa aí, porque é quase incendiada, é difícil recuperar, né? Então, vai precisar, além desses itens citados, a questão da mão de obra para recuperar uma casa após incêndio, né? Vai ter que arrancar a reboca inteirinho, fazer de novo, trocar também tubulação, parte elétrica, porque tudo isso é danificado na hora de um incêndio. Claro que vai ter avaliação dos bombeiros, de técnicos sobre esse assunto. A Jorge Beltrão, onde o Iago falou aí para fazer a doação, para ficar uma referência mais fácil, é ali atrás da rodoviária, né? Aquela região ali que as pessoas podem fazer a entrega desses donativos.